Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia! Estou com a câmera nesse ângulo aqui, gente, porque vai ser só um pouquinho que vocês vão ficar aí. Eu já vou mostrar a tela do meu computador pra gente poder fazer o sorteio. Todo final de mês tem sorteio. Se você não está sabendo disso, já tem muitos anos. Dá pra falar assim, né? Tem muitos anos. Acho que tem 3 ou 4 anos que eu estou aqui no TotalMia. E todo mês tem sorteio de praticamente todos os itens. E quem comentou na live de quarta-feira, que foi no dia 26, está participando. Eu vou pegar aqui a live, enquanto vocês vão entrando aí. Conheço alguns itens bem interessantes. Achei minha live já aqui. Foram 81 comentários únicos, tá? Únicos, únicos. Então, cada um tem uma chance de ganhar. E, gente, ó, depois... Quem não tiver aqui não vai receber esse recado, né? Mas, quando vocês participarem do sorteio... Bom dia, bom dia. Depois, volta aqui pra vocês verem o resultado, tá? Kaori Nagamine. Fica chamando o nome dela aqui. Ela ganhou no mês passado, mas até agora ela não responde a heritir. Precisamos de saber o seu endereço. Eu tô com a caixa aqui do mês passado. Senão, daqui a pouco, eu vou sortear pra outras pessoas que estão aqui, né? Ai! Ó, vou colocar aqui na frente pra vocês verem. Eu vou trocar aqui a minha tela. Deixa eu colocar o... Aqui, vai. Ó, tô vendo? A minha tela está aqui. Bom dia, bom dia! Quem que tá com sorte hoje? É... Tá aqui a live do dia 26. Conheço alguns itens bem interessantes. Uma só pessoa vai ganhar. Não, a gente filtra, né? Os nomes duplicados. Então, filtrando, deu 81 participantes. Mês passado também não foi muito mais que isso, né? Então, comparado com outros meses, tem bem pouquinha gente participando. Então, isso quer dizer que quem participou tem mais chance, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui pra gente ver quem, né? Quem vai ser o... Ai, meu Deus! A Kimi Hara. A Kimi tá aí. Estou no Japão que era participando do sorteio. A Kimi Hara. O meu Deus do gozaimasu! Parabéns, parabéns! Então, é... A gente vai entrar em contato com você. Ou, por favor, entra em contato com a página do Nihongando, tá bom? E fazer uma merchan aqui. Estamos com as patrículas abertas. Aproveitando que eu estou no computador. Estamos com as matrículas abertas. Nessa página que está aí no link acima, você tem todas as informações sobre o curso do Nihongando. A gente já vai fechar as matrículas nesse final de semana. Então, corra, né? Aqui, várias dúvidas aqui também. Tá bom? Então, o link tá em cima. Quem quiser participar dessa turma, vai ser muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Mariana. Sempre tá aí. O pessoal que tá sempre me acompanhando aqui, arigatou gozaimasu! Toda quarta e sexta eu estou aqui, tá? Então, eu vou entrar em contato com a Akimihara. Tá bom? Matané, pessoal. Bom final de semana. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se. Matané. Bye, bye!